Ô glória a Deus, mais uma oração da fé ao meio-dia. Todos os dias, de segunda a segunda-feira, nós temos o encontro marcado. Eu tô feliz de você parar tudo que você estava fazendo. Poucos minutos você vai ouvir a voz de Deus, vai ser grandemente abençoada, ainda vai receber uma oração pra que você possa continuar no final deste dia, né? Porque grande tem sido o levante, grande tem sido os ataques de Satanás contra a tua vida, não é isso? O inferno tem vestido pesado, mas a vitória é tua, porque é o Senhor que tá no controle da tua vida e da tua situação. Eu quero que você creia. Já entra dando o seu like, dando o seu glória a Deus, porque esta palavra é pra você que parou, viu? Essa palavra é pra você que disse, não, vou parar rapidinho, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Essa palavra é tua, em nome de Jesus, tá bom? Já vai nos comentários também, colocando seus pedidos de oração, porque nós estaremos orando em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 11. Presta atenção nesta palavra aqui. Essa palavra é pra você, ó. Daniel 6, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e disseram, No tocante ao mandamento real, não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa pra você. Quem ora é perseguido. Porque quanto mais você ora, mais a fúria do inimigo, ela tende a investir contra você, se levantar contra a tua vida. Porque o que o inimigo não quer é que você ore. Porque quando você ora, se ele tem que se levantar contra a vida de um que não ora e contra aquele que ora, é lógico que ele não vai se levantar contra a tua vida. Ele vai se levantar, mas ele sabe que ele se levanta pra cair contra a vida do servo de Deus que ora. A palavra de Deus vai dizer que Daniel foi lançado na cova dos leões exatamente porque orava, não era uma vez no dia. Orava três vezes ao dia. A Bíblia vai dizer. Daniel não foi lançado na cova dos leões por ter feito alguma coisa errada, porque desobedeceu o rei. Não, ele era amado pelo rei. Ele era um príncipe. A Bíblia vai dizer tudo isso. Tanto que quando pegaram esses homens aqui, pegaram Daniel orando, que foram lá falar pro rei, o rei se entristeceu. Mas o edito não podia ser quebrado. Não podia voltar atrás naquilo que o rei havia assinado o decreto. Você tá entendendo, irmãos? Você tá entendendo que o crente que ora, ele é vigiado? Porque Daniel estava sendo vigiado por aqueles homens. Foi exatamente por saber que Daniel orava, que eles foram até o rei pra fazer esse edito que não podia orar durante o mês. Você tá entendendo? Porque eles não encontraram falha nenhuma em Daniel. Sabe, irmã? Pode ter certeza que quanto mais você ora, mais lutas você vai ter. Tem pessoas que pensam o seguinte. Ai, se eu começar a orar todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, eu não vou ter luta. Não, irmã. Pelo contrário. Isso é o contrário. Você vai continuar a ter luta, mas diante de todos os ataques do diabo, você vai ter vitória. Você tá entendendo, minha irmã? O segredo da oração não é que você não vai ter prova. Não é que não vão se levantar. É o contrário. Vão se levantar. Mas em toda situação, todos os ataques do diabo contra a tua vida vai ter vitória. Porque o Senhor te faz vitoriosa. A Bíblia vai dizer que pegaram Daniel, levaram o rei e disseram, ô rei, tu não assinou o decreto que ninguém durante um mês poderia se prostrar diante de outro Deus, a não ser diante dos teus pés, rei? Sim, então, pois é, Daniel tá orando. O que o rei ia fazer? Teve que pegar o Daniel e lançar na cova dos leões. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, irmãos. Aí a gente nota o valor que tem a oração diante de Deus, né, irmãos? Irmão, só pra você ter noção, quando uma pessoa fosse pra ser lançado na cova dos leões, que era normal isso, né? Quem tivesse culpa teria que ser lançado na cova. Daniel foi lançado injustamente. Mas ali era normal, era o ritual. Fez o errado, vai ser lançado na cova. E sabe o que eles faziam, irmãos? O leão ficava ali, ó, sem comer. Por muitos dias. Ficava em jejum. Agora você imagine. Um leão dentro de uma cova, preso ali, sem comer. A tendência é, jogou uma presa ali dentro, na hora ele devoraria. Você tá entendendo? E foi exatamente o que aconteceu. O leão tava em jejum. Já esperando Daniel. Eita, Deus, olha só. Mas o servo de Deus que ora, quando ele é lançado numa cova, o leão tem que jejuar. Porque Deus não permite um arranhão. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel foi lançado lá na cabeça deles. Opa, vai cair e morrer. Só vamos encontrar a veste dele aqui. Irmão, quem trama quanto o escolhido de Deus tá tramando contra o próprio Deus. E você que tá aí, tramando por detrás do servo de Deus, Deus vai cobrar. Aquece teu coração aí, viu, minha irmã? Aquele que tá te difamando, fazendo confusão, pelas tuas costas, deixa na mão de Deus, que Deus vai continuar tratando. Vai continuar tratando. Se tá no deserto, vai continuar no deserto. Porque tá mexendo com um servo de Deus. Uma serva de Deus. Você tá entendendo, né, irmãos? E como tem pessoas que gostam disso. Kiara, como tem pessoas que não, que gostam de fazer panelinha de confusão. Quer dizer, Luna, ó, quer dizer, né, irmãos? Ele tá numa vida de erro, numa vida de pecado, mas ele não aceita que Deus não ouve a oração dele. Irmão, o pecado, Luna, o pecado, o pecado, o que que ele faz? O pecado. O pecado te afasta de Deus. A Bíblia é clara. Cria uma barreira entre você e Deus. Você pode orar, pode clamar, pode gritar, pode fazer o que quiser. Tua oração não vai ser ouvida, por causa do teu pecado. Só que as pessoas não se conformam, não. Só que as pessoas não se conformam. Perdoa, viu, irmãos? Luna, tá bem aqui amarrada. Só que as pessoas não se conformam. O porquê que não tem resposta de oração? Aí quer procurar erro no pastor, na missionária, quer procurar erro no irmão, menos nele. Tá entendendo? Aí é que entra o espírito de confusão. Luna, aí é que entra o espírito de confusão. Onde o inimigo investe pra destruir, onde o inimigo investe pra tentar fazer parar, onde o inferno investe pra tentar atacar a vida espiritual daquela pessoa. Mas quem se levanta do trono? O próprio Deus. Se você tá sendo perseguida, se você tá sendo caluniada, difamada, tem pessoas tramando contra você pelas tuas costas, coisas que você nem sabe, sabe, tentando procurar um erro na tua vida, como fez com Daniel. Deus vai cobrar dele. Não faça nada, não. Não faça nada, não. Às vezes a gente sabe, irmão, a gente é de carne, a gente fica irado. Mas deixa tramar pelas tuas costas. É aquele negócio. Ou Deus faz na minha vida ou não é profeta de Deus. Deus não é boneco. Deus faz quando quer. E se tiver no erro, pode esquecer que não vai ter resposta de Deus mesmo. Não adianta culpar profeta, não adianta culpar pastor, que a culpa tá em você mesmo. Na pessoa mesmo que levantou falso. Você tá entendendo, irmão? Foi o que aconteceu com Daniel. Enquanto Daniel tava orando, buscando a face, tavam tramando pelas costas de Daniel, armando contra Daniel, minha irmã. E intimidou o Daniel. Se levantou contra Daniel. Mas quando se levantou contra Daniel, estava se levantando contra o próprio Deus. E cai, irmão. Você vê a queda. É só plantando sementes más na vida dela. E vai ter a colheita. Então, portanto, querido, isso aqui é tua alma. Tá orando, tá buscando. E mesmo assim tá sendo perseguido, tá sendo caluniado, tão tramando pelas tuas costas, tentando colocar a culpa em você de algo que você não fez. Irmã, entrega nas mãos do Senhor. Deus se levanta do trono, como fez com Daniel. Daniel foi lançado lá. Foi lançado, isso é certeza. Mas teve um arranhão. Os leões fecharam a boca. Porque Deus fechou a boca dos leões. Receba esta palavra pra tua vida. Talvez você tá vivendo isso. Deus é contigo, viu, minha irmã? Continue fazendo a vontade do Senhor. Porque esses que têm se levantado contra a tua vida, pelas tuas costas, Deus vai cobrar dele. Aquieta o teu coração. Viu? Só porque você ora, o inferno vai se levantar mesmo. Não pensa você, ah, eu oro, o diabo não se levanta. Se levanta. Mas se levanta pra cair. Eu quero que você receba esta palavra. Feche os teus olhos. Pai querido, eu coloco a vida desta pessoa que tá sendo caluniada, tão tramando pelas costas dela, tão armando um jeito ali de jogar a culpa contra ela. Fala, não, Deus não é. Não é que Deus não ouve a minha oração. É porque a fulana ali tá em pecado. É porque ali não é mulher de Deus. Deixa falar que você não é mulher de Deus. Deixa falar que a culpa tá em você. Quem te conhece é o Deus que você serve. É Ele que vai cobrar. Continue vivendo uma vida de oração, sem olhar pras calúnias, pros ataques na rua de casa, no local de trabalho. Irmã, você tá sendo perseguida exatamente porque tá fazendo a obra. O inferno vai ficar incomodado. Mas Deus é contigo, diz o Senhor hoje. Aquieta o teu coração. Não se angustie. Não deixe o diabo jogar na tua mente que você não é de Deus, porque você sabe o quanto você busca. E você sabe que você é assim. Mulher e homem de Deus, deixa acusar. Deixa caluniar. Deixa tramar. A fúria vai vir do Senhor. Não vai vir de você, não. A justiça não vem tua. É do Senhor. Obrigado por esta palavra. Senhor, obrigado. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aí do outro lado, onde tinha pessoas tramando contra ela, sem ela nem saber. Mas o Senhor conhece cada coração. Sabe a intimidade que cada vida tem contigo, Senhor. E vai cobrar, não é da pessoa errada, não. Tu vai cobrar da pessoa certa. Obrigado por tudo, Senhor. Por esta palavra que veio de encontro à minha alma. Veio de encontro ao meu coração. Eu sei em quem eu tenho credo, Senhor. Eu sei que eu sou tua serva. Eu sei que eu tenho buscado a tua face em todo momento da minha vida. E eu não vou deixar o demônio me atingir, porque maior é o que está na minha vida do que o que está no mundo. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por cada vida que parou aqui para ouvir esta palavra. Palavra que não vem da missionária. Palavra que está vindo do céu para o teu coração. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Receba a tua vitória. Receba a tua bênção em nome do Senhor. Compartilhe esta live, tá bom? Compartilhe esta live. Fique na paz do Senhor. Não cesse em dar o seu like. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembrando você que não assistiu a live das oito, terceiro dia do propósito. Eu convido você a ir lá assistir. Tá bom? Em nome de Jesus. Eu convido você a ir lá e assistir. Porque Deus falou poderosamente. Viu? Vai lá. Terminando aqui, corra lá e vá assistir. Não quebre o propósito. A mão de Deus está sobre esta situação. Fique na paz do Senhor.